Hoje eu vou falar sobre coleções. Coleções. O que seria isso? Seria o ato de você juntar algumas coisas daquele mesmo grupo. Ele já é uma coleção. Vou ser sincero, eu sou um ex-colecionador em recuperação. É tipo alcoólatra, né? Tipo alcoólatra anônimo. Tem o AAA, Associação para os Alcoólatras Anônimos. Deveria existir o ACA, Associações para os Colecionadores Anônimos. Eu ainda estou em recuperação, mas eu colecionava de tudo. Quando eu era criança, eu colecionava de tudo. Colecionava até jornal velho, só para vocês terem uma ideia. Era revista em quadrinhos, era boneco, era tudo. Tudo que dava para agrupar, eu queria colecionar. Isso daí é uma certa patologia, tá? Eu posso dizer porque eu me enquadrava nisso também. O que eu fiz? Para tentar me exorcizar, eu fiz uma animação, que inclusive ganhou prêmios. A animação é chamada O Colecionador. É uma animação curtinha e eu vou mostrá-la aqui agora. Eu acho que ela resume bastante o que eu quero dizer aqui nesse vídeo. Roda aí. Roda aí. Roda aí. Tchau, tchau. Bom, a mensagem eu acho que está meio clara aí, mas o que é ser colecionador? O que é ser colecionador? Você fica agrupando um monte de tranqueira velha que você não vai nem usar e nem aproveitar. O seu objetivo único é agrupar aquilo, pra você achar que um dia você vai usar aquilo. É quase hoarder, né? É quase um acumulador. Tem alguns que tem a coleção bonitinha, ajeitadinha. No meu caso não era, é uma coisa meio desorganizada e só pra juntar mesmo, né? E pra que tudo isso? Pra que colecionar? Pra que juntar coisa? Depois você morre e fica tudo pros seus parentes se livrarem, né? Porque pra eles aquilo lá é lixo. Ou se livrarem, ou venderem, ou ganharem dinheiro com isso, né? Basicamente você tá fazendo uma poupança forçada pros seus parentes. No fim das contas é isso daí. Os seus valiosos tesouros, aquilo que você nunca vai se desfazer, Na verdade, no fim das contas, vai virar ou dinheiro ou lixo pros seus parentes. Tudo na vida a gente tem emprestado, nada no fim das contas é nosso. É legal a gente ter alguma coisa que a gente use, mas não colecionar simplesmente pra juntar. Simplesmente pra acumular tranqueira e acumular quantidade. Eu preciso ter muitos. Não basta eu ter aquilo que eu utilize. Eu preciso ter muitos. Eu, ultimamente, como eu sou um ex-colecionador em recuperação, Eu prefiro gastar dinheiro com aquilo que eu vá usar efetivamente mesmo. Às vezes não vou mentir, às vezes eu tenho algumas recaídas. Acontece, acontece, mas são recaídas rápidas. Aí depois eu caio em cima, vejo, opa, opa, não pode não. A vida mais leve, sem muita tranqueira, é mais legal. É uma coisa mais agradável, inclusive uma casa sem muita tranqueira. Tem uma pessoa conhecida que ela tem uma casa que todos os cômodos e todas as paredes são preenchidas com coisas. Mas assim, não sobra um centímetro entre as coisas. A pessoa coloca uma coisa na parede aqui, coloca uma do lado e assim, até o teto. A casa da pessoa é basicamente um museu. Eu acho aquilo um tanto quanto claustrofóbico, assim. Dá uma sensação de opressão, inclusive. Mas eu ainda acabo colecionando, né? Você nunca se livra desse vício do inferno, né? Então eu ainda acabo colecionando, mas pelo menos agora eu coleciono coisas digitais. Pelo menos não ocupa espaço físico, né? Bom, talvez ocupe espaço no HD, né? Mas não ocupa mais aquela quantidade absurda de espaço que uma coleção, sei lá, de revista em quadrinhos ocupa. Uma coleção de DVD que eu tinha. Eu tinha uma coleção gigantesca de DVD. DVD não existe mais. DVD caiu em desuso, né? E aquilo tudo virou lixo. Literalmente lixo. Não serve mais pra nada, no fim das contas. Hoje em dia eu prefiro colecionar coisas que tenham mais liquidez. Então eu preferia tudo que eu gastei nas minhas coleções estarem todas juntas numa coleção de dinheiro no banco. Dessa coleção eu não ia reclamar. Gostaram do vídeo? Dá um joinha pra gente. Adicione os favoritos. Comentem. Divulguem. Se inscrevam no nosso canal se ainda não se inscreveram. E lembre-se de ativar o sininho de notificação pra receber sempre as novidades do canal. E é isso daí, meus queridos. Espero colecionar muito mais histórias pra contar pra vocês aqui em vídeo, meus queridos. Valeu. Beijo no coração.